A gente está tentando também trazer para vocês, não é só conteúdo por conteúdo, o objetivo não é esse. O objetivo é que vocês se sintam lá e sintam, como é que eu vou resolver esses problemas? Porque pode ser que esses problemas venham à prova. E aí a gente tem isso para trazer isso para vocês. Obrigada, professora. Obrigada. Então, vamos começar com os marcadores moleculares aplicados às ciências forenses. Então, o que a gente tem programado para hoje, pessoal? Uma breve introdução sobre os marcadores moleculares e polimorfismos de DNA. E vamos ver alguns tipos de marcadores. E a gente tem alguns tipos, né? Os STRs, os EMTRs, os SNICs. A RFLP, que é uma técnica aplicada para identificar esses tipos de variação, que é o que eu falei já para vocês. A aplicação do DNA mitocondrial e a utilização de cromossomos sexuais, né? Para que a gente utiliza eles para identificar em que contexto, né? O que é que isso quer dizer? Inclusive, eu peguei alguns artigos sobre esse tema. Muito bom, os revisões. Se vocês quiserem, depois eu passo para os professores, para eles encaminharem para vocês. São artigos que falam sobre esses temas de marcadores moleculares de uma forma bem tranquila. E acho que vocês podem utilizar, podem dar aquela lida para fundamentar o estudo de vocês. Então, vejam só, aqui você está vendo, eu vou mostrar para vocês, algumas possibilidades de métodos de estudo para diversos fins, né? Então, como vocês já sabem, a molécula de DNA é um ácido desoxiribonucleico. E a gente vai encontrar esse DNA nas células em forma de quê? De cromossomos. Então, como a gente já viu nas outras aulas, tanto a gente pode estudar esses cromossomos inteiros, na técnica de Fisch, por exemplo, como a gente pode utilizar as sequências de esse DNA. A gente pode também utilizar cromossomos que são os cromossomos sexuais, como os cromossomos que não são cromossomos sexuais. Então, a gente pode fazer desde um exame de cariótipo para ajudar o nosso fazer, né? A nossa praxis para identificar as diferenças de cromossomos, padrões, né? Que venham a aparecer e que sejam de interesse. Como a gente pode fazer outros tipos de técnicas. Esse método Sanger e esse método de nova geração são métodos de sequenciamento, onde a gente vai conseguir saber os padrões e as sequências dos diferentes bases nitrogenadas, dos diferentes nucleotídeos que tem no nosso DNA. Outra técnica que a gente pode utilizar é a técnica de microarranjo. Na técnica de microarranjo, a gente vai utilizar microchipos, onde a gente consegue identificar vários genes de uma vez só. E existem outros exames que também podem ser utilizados baseados em cromossomos. Mas o que é que eu quero trazer para vocês com esse infográfico? E quando vocês estão estudando biologia molecular forense, vocês podem utilizar diferentes tipos de técnicas para chegar ao seu objetivo final. O que é que nós vamos focar hoje? Nas técnicas baseadas em sequência e baseadas em tamanho. Lembra? Polimorfismo de tamanho, polimorfismo de sequência. Então, vamos focar nessas aqui, que são as técnicas que vêm no edital de vocês. Então, vejam só. Quando a gente fala de biologia molecular, aplicada às ciências forense, juízes e júris são ajudados a resolver questões legais, não só no direito penal, mas também nos casos civis, através dos testes que vocês estão aprendendo, estão revisando e vão fazer no ambiente de trabalho de vocês. Então, como todo DNA é extremamente variável, existem regiões extremamente variáveis e regiões de similaridade, até mesmo indivíduos da mesma espécie que somos nós, que estamos conversando, todos nós somos da mesma espécie. Mas olha como eu estou falando de vocês. Apesar de serem similares, nós somos totalmente diferentes. Então, qualquer material biológico associado a uma investigação carrega consigo informações de sua origem, basta que a gente saiba interpretar essas informações, porque elas estão lá, de alguma forma. Certo? Então, algumas das nossas regiões são hipervariáveis e podem ser utilizadas para diferenciar os indivíduos. E não só diferenciá-los, mas também estabelecer símbolos genéticos. Foi o caso daquele BTK que eu falei para vocês, que conseguiram elucidar o caso através de um exame de paternidade. E essa pessoa que deixou o filme na cena do crime for pai dessa criatura, logo o assassino é aquele rapaz, porque ele é o pai dela, o pai biológico. Então, fizeram isso para poder chegar ao gredito final. Então, utilizaram o DNA a favor. Aí você vai dizer, ah, professora, mas por que eu quero fazer teste de paternidade? Eu não vou nem fazer teste de paternidade. É porque a gente precisa ter repertório. Na vida, a gente precisa ter repertório. Na vida de vocês, vocês vão precisar ter esse repertório de técnicas que podem ser utilizadas. Aí vem a mentalidade física reflexiva que vocês precisam ter, que vai ser o diferencial de vocês nesse certo ano. Então, vejam só. Aqui eu coloquei uma molécula do DNA gigantona e eu quero que vocês entendam o seguinte, de novo e mais uma vez. Do jeito que tem regiões que são similares, tem regiões hipervariáveis. Essa variabilidade pode ser de sequência, como ela pode ser de tamanho. Então, é uma mesma sequência que se repete em todo o DNA como se fossem pintinhas. Pensa num dálmata. Dálmatas são iguais, mas eles são diferentes se você for analisar pintinha por pintinha. Então, o polimorfismo de tamanho é como se fossem aquelas pintinhas. São sequências que são iguais, semelhantes, e tem um padrão de pessoa para pessoa. Todo dálmata vai ter pintinha. Então, todas as pessoas vão ter aquelas pintinhas. Todo dálmata vai ter várias pintinhas. Todas as pessoas vão ter várias de aquelas sequências. Cada dálmata vai ter um padrão diferente de manchas. Cada pessoa vai ter um padrão diferente de polimorfismo de tamanho. Existe o polimorfismo de sequência. Qual é o polimorfismo de sequência? Sequências diferentes de pessoa para pessoa. Sequência diferente é essa que pode mudar um nucleotídeo. Um único nucleotídeo. Isso já pode fazer a diferença na identificação de clima. Outra forma que a gente pode utilizar é analisando o DNA que não seja somente o DNA nuclear, que seja o DNA mitocondrial, que a gente herda da nossa mãe. E é algo que só a nossa mãe pode dar para a gente. Então, pode ser, no trabalho de vocês, que isso seja vantajoso observar em algum caso. Pode ser que não. Outro caso é a gente utilizar os cromossomos sexuais X ou Y para identificar casos de paternidade, para fazer correlação de vínculos genéticos. Então, é muito importante vocês abrirem a mente e não pensarem apenas Ah, não. Isso aqui não se aplica para mim. Isso aqui não se aplica para a forense. Tudo que nós estamos vendo aqui, gente, se aplica à genética forense. Claro, as técnicas vão ser mais utilizadas do que outras. Mas tudo que nós estamos explanando aqui são aplicáveis à área de vocês. Então, vamos ver com mais detalhes, né? O estudo do DNA é a técnica de identificação humana mais importante desde a descoberta das impressões digitais. Isso é muito, muito, muito interessante, porque quando a gente pensa em impressão digital, a gente pensa, pronto. Pegou minha impressão digital, já viu por dentro da minha alma, já me identificou. Mas a técnica de biologia molecular, ela é ainda mais específica. Então, pensando nessa possibilidade, a gente vê como hoje a biologia molecular, ela é importante na resolução de diversos casos. Vamos começar com os VNTRs, né? Que são chamados os mini-satélites. Como assim? São regiões que se repetem... Olha o nome, VNTR. Variável número de repetições. Em tandem, né? Uma atrás da outra. O que é que acontece? São regiões no DNA de nove a mil pares de base que tem uma forma sequenciada, que está firme, mas é uma forma sequenciada, uma sequência em tandem. Ou seja, é uma sequência que ela se repete. É alusão às pintinhas de dálmata que eu falei para vocês. Então, a padronagem dos meus mini-satélites é diferente da padronagem dos mini-satélites de vocês. Mas o descobrimento desses mini-satélites foi muito importante na época. Ainda é. Mas é uma técnica que está acabando entrando em desuso. Hoje ainda é utilizada. Por isso que cai no edital de vocês. O que a gente precisa lembrar? Que tanto os mini-satélites quanto os micro-satélites são regiões de DNA repetidas em tandem. É um polimorfismo de tamanho. Não é um polimorfismo de sequência. Como é que a gente detecta? Através da técnica de RSLP. Restrição, polimorfismo de tamanho de fragmento de restrição. Aqui é o polimorfismo de tamanho de fragmento de restrição. É aquela técnica que a gente viu lá de Sosser Blotting. Lembra? Aquela técnica onde a gente faz a hibridização do DNA e tudo. Esse RSLP é aquela técnica. Aplicada à padronização, à área forense e também a outras áreas de identificação genética. Então, quando você vê essa contração RSLP, não enlouqueça, lembre-se. Ah, tem uma técnica baseada em hibridização. E aí vocês vão fazer a correlação porque fala em DNA. Então, vamos fazer... Vamos recobrar. Como é que eu vou identificar esses mini-satélites? Como é que eu vou identificar isso? Você pode fazer o sequenciamento, né? Como a gente já havia visto. Faz sequenciamento, identifique isso aí por bioinformática. Informática, que a gente vai ver na próxima aula. Como você pode? Extrair o DNA, fragmentar esse DNA por enzimas de restrição. Correr em eletroflorese. Colocar no número da microcelulose. Colocar as sondas que são específicas para essas regiões que você está estudando. Verificar a padronagem pela revelação dessa sonda. Seja uma sonda radioativa, seja uma sonda fluorescente, não sei. Isso vai dar o que a gente chama de fingerprinting de DNA. Que é a impressão digital do DNA. Coisa que só eu tenho, coisa que só vocês têm. Qual é a vantagem? É que é uma técnica clássica, de custo baixo. Porém, é uma técnica como usa material radioativo. Como usa essa parte de hibridização. Ela é uma técnica trabalhosa. Ela está mais em desuso hoje. Porque entrou a possibilidade de você estudar outros variantes. Mas ainda é uma técnica que precisa ser estudada. Certo? Deu para entender até aí, pessoal? Sim. Beleza. Outro tipo de polimorfismo de tamanho são os microsatélites. São os STRs. Então, lembra. VNTRs. Minisatélites. STRs. Microsatélites. Eles são ainda menores. Então, aquelas pintinhas do Dálmata. Só que ao invés de 9 a 1.000 pares de bases. São regiões de 4 a 5 nucleotídeos. E 30% dessas regiões estão repetidas no genoma. Então, como se fosse pintinhas. Essas pintinhas, elas têm um padrão no meu DNA. Tem um padrão no DNA de vocês. Então, é ainda uma região menorzinha ainda. Geralmente, elas são analisadas após a amplificação de técnicas do PCR. Claro, né? Hoje, é um dos métodos mais utilizados na identificação por DNA. E a gente tem hoje protocolos que analisam em torno de 13 regiões do genoma. Fazendo essas análises de várias regiões do genoma que têm essas repetições menorzinhas, Existe a probabilidade de um entre 82 bilhões de se distinguir dois indivíduos. Ou seja, existe uma probabilidade muito alta de você conseguir distinguir duas pessoas. Então, o que a gente vê? São mesmas regiões que se repetem DNA, DNA de cada pessoa. De quatro a cinco nucleotídeos. Tem outras quantidades, mas essas regiões de quatro a cinco nucleotídeos, elas são as mais utilizadas. Regiões que se repetem, que são as mesmas regiõezinhas. E cada pessoa tem uma padronização. Então, aqui a região é maior. Aqui a região é menor. Aqui são mini-satélites, DNA e TR. Aqui são micro-satélites, STR. Tem essa diferenciação lá no edital de vocês. Então, lembrem-se de recobrar, de estudar essa parte para não confundir. Uma maior ou uma menor. Mas a técnica, a lógica de padronização do DNA é a mesma. Há uma repetição e para cada pessoa isso se repete de uma forma diferente. Então, esses são os polimorfismos de quê? De tamanho. Ainda não estamos falando dos polimorfismos de sequência. Vamos chegar lá. Existem também os polimorfismos de nucleotídeo único. Um nucleotídeo que ele vai variando de sequência para sequência. Que são chamados os SNPs ou os SNPs. Então, vamos para a sigla de novo. Vamos lá de começo. VNTRs, mini-satélites. STRs, micro-satélites. SNPs ou SNPs, polimorfismos de um único nucleotídeo. Então, o que a gente faz? Compara diferentes alélios de uma mesma pessoa. E a gente observa que existem 3 milhões de SNPs distribuídos mais ou menos aleatoriamente no nosso genoma. Aparecendo em uma frequência de 1 em cada 300 a 1.000 bases. Então, é como se fosse uma pintinha bem pequenininha. A gente saiu de uma pintinha maior, né? Lá do cãozinho. Do 101 dálmatas. Saiu de uma manchinha maior. Passamos para a manchinha menor. Agora, vamos para a manchinha bem pequenininha. Tem padrões diferentes para cada pessoa. Para vocês vejam que são regiões que têm um padrão e que estão se afunilando, afunilando, afunilando. Quanto menor, até chegamos aí a um nucleotídeo único, veja que mais fácil é de você estabelecer uma diferença entre as pessoas. Por quê? Porque as diferenças vão ser muito finas. Você pode ser diferenciado em outra pessoa por causa de dois nucleotídeos, três nucleotídeos. Mas a gente vai conseguir identificar. Que é diferente de a gente observar uma sequência maior. Então, existem essas variações. E cada um desses marcadores moleculares pode ser utilizado de uma forma diferente por vocês. no repertório de possibilidades que vocês vão trabalhar. E aí, mostrando aqui a classificação desses principais polimorfismos encontrados em regiões hipervariáveis do DNA. Como falei para vocês, existem polimorfismos de tamanho, de comprimento e polimorfismos de sequência. Esse aqui, o SNIP, é um polimorfismo de sequência. Então, vejam só. Os VNTRs e os STRs são caracterizados por sequências de nucleotídeos que se repetem em múltiplas cópias. Como eu falei para vocês. Variando o número de repetições entre os indivíduos para cada locus, para aqueles materiais genéticos. Quando a gente fala dos NIPs, são compostos diferentes nucleotídeos em uma determinada localização do genoma. Então, diferentes nucleotídeos aparecem em uma região do genoma. E esses diferentes nucleotídeos que aparecem vão servir como base para a identificação desses padrões. E esses padrões são muito bem identificados quando a gente usa estratégias de biologia molecular. Então, os VNTRs significam essa sigla variável. variável número de repetições em tandem. E aqui, pequena repetição em tandem, que é menos. E aqui é polimorfismo de único nucleotídeo. Só se cair uma questão dessas pulerais, eu espero que não caia, mas também é tão fácil que a gente imagina que pode cair também. O significado dessas siglas, ou que apareça só isso aqui para vocês saberem. Então, também é interessante que vocês saibam o que significa cada uma dessas siglas. Mas é só lembrar, minisatélites ou VNTRs são maiores, microsatélites menores e SNIPs, um só nucleotídeo. Esses são os principais polimorfismos que vocês vão encontrar para ajudar vocês enquanto marcadores moleculares. E agora, a gente vai ver outras possibilidades. A gente vai ver os cromossomos, a gente vai ver o DNA mitocondrial. E por que eles são importantes para a elucidação desses crimes, né? Até aqui, gente. Tudo bem? Eita, travou aqui. Sim, professor. Obrigada. Pronto. Vamos para os cromossomos sexuais. Tanto o Y quanto o X podem ser utilizados. Tem muita gente que diz que o cromossomo Y não é o único que dá para a gente utilizar em análise forense, porque tem a diferença de fato. O cromossomo X é entre os amores. Mas o cromossomo X tem entregabilidade também. Então, veja assim. Quando a gente fala de cromossomo Y, a gente fala principalmente de herança paterna. Então, é um cromossomo que só quem vai poder lidar é o seu pai. Fazendo essa analogia, a gente pode utilizar o parentesco, a herança genética, como auxílio à elucidação de alguns crimes. Vamos dizer que você não tem a amostra de uma pessoa que ela está foragida, mas você tem o pai daquela pessoa, você tem a amostra que você encontrou no laboratório, e o que é que você pode fazer? Um exame de paternidade. E aí você consegue dizer, olha, a pessoa que cometeu esse crime é filho desse sujeito. Ou é aquele que está foragido, ou é outro filho. E aí a gente vai fazendo as análises, né? Então, o cromossomo Y, ele consegue nos ajudar a identificar um padrão que se estende por muitas gerações. Inclusive, por até mais de 500 anos. Então, vamos dizer que hoje... Olha que coisa bizarra. Hoje, se a gente quisesse fazer um mapeamento genético aí, para saber as gerações aí do meu esposo, os pais dele, tudo, a gente podia fazer uma volta de até 500 anos atrás, se a gente tivesse esses materiais genéticos. Então, é algo que pode se conservar por muitos anos e por muitas gerações. Por isso que é tão interessante a gente utilizar o cromossomo Y para identificar esses polimorfidos, para identificar essas sequências, para identificar esses nucleotídeos, porque esses nucleotídeos, eles tanto podem ser utilizados em partes do nosso genoma autossômicos, quanto a parte mais sexual, mais caracterizada do gênero, né? Falando assim, fisiologicamente falando. Do sexo, na verdade. Então, o que a gente pode dizer é que o cromossomo Y tem essa facilidade por ser só de herança à perna. Então, se tiver como a gente buscar os parentes, buscar moléculas através dessas pessoas, já facilita para a gente. Da mesma forma, o cromossomo X. Então, vários marcadores moleculares, hoje, já são utilizados a partir do cromossomo X. Você pode observar que em muitas literaturas, inclusive nessas que eu vou passar para vocês, se vocês disseram que eu queria, tem dizendo assim, não, mas o cromossomo X não funciona, o cromossomo Y é muito melhor, porque, enfim, tem uma diferença em tudo, só o pai pode passar. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o pai transfere para a sua filha 100% do seu perfil o cromossomo X, o perfil aplotípico. Então, o que a gente pode fazer? Não ajuda muito se a gente for fazer um exame mãe e filha, mas ajuda muito se a gente for fazer uma exclusão de paternidade pai e filha, principalmente em amostras que já não estão em melhor estado. Por quê? Porque a gente vai ter, de fato, uma possibilidade de associação de parentesco. Lembrem-se, não é porque é teste de paternidade que vocês não vão poder utilizar isso no laboratório, pelo contrário. Isso vai ser um grande aliado para vocês, porque tem, deve, tem, né? Então, pode ser que aquela pessoa, ela esteja foragida, pode ser que aquela pessoa, enfim, tenha chegado a óbito. Qualquer outro crime que você não tenha, como achar a pessoa, fonte daquele material genético, você pode fazer exclusão de paternidade, você pode fazer uma ligação de paternidade através do estudo do cromossomo X e do estudo do cromossomo Y também. E o cromossomo X, ele é análogo, vamos dizer assim, ao DNA mitocondrial. Do jeito que o... Do jeito que o cromossomo Y, ele tem uma herança exclusivamente paterna, o cromossomo, o DNA mitocondrial, ele tem uma herança exclusivamente materna. Então, é um tipo de molécula, que é um tipo de molécula que só advém da nossa mãe. Do jeito que o cromossomo Y, é sexual masculino. Então, ele não fornece informações de origem paterna. As relações familiares de origem materna são bastante reconhecidas e reconhecidas muito facilmente. Uma única célula possui mais de 5 mil cópias do DNA mitocondrial. Porque tem gente que diz assim, mas é muito pouco o DNA mitocondrial. Meu Deus, como é que eu vou trabalhar com o DNA tão pouquinho? Tem cópia, você pode fazer um PCR depois. E o DNA mitocondrial, gente, é muito utilizado também quando a gente está utilizando amostras que estão em situação de extrema vulnerabilidade, vamos dizer assim, como ossos, amostras de fio de cabelo que o bulbo está totalmente perdido ou parcialmente perdido, explosões, incêndios, grandes desastres. Então, esses crimes que envolvem a degravação do tecido, a matéria orgânica, você pode utilizar o DNA mitocondrial como um aliado. E isso é muito importante a gente lembrar dessas duas vertentes. Tanto o DNA mitocondrial, ele vem de origem apenas materna, e isso nos ajuda na nossa eleição de repertório de atividades que a gente vai fazer, como ele é bastante associado a aguentar o pancão. ele aguenta o rajadão. Por quê? Porque ele consegue ser extraído dessas amostras bem desgastadas, bem degradadas. Então, é um DNA bastante interessante, bastante complexo e cheio de informações que a gente também pode explorar. e aqui eu trouxe para vocês um resumão de tudo que a gente falou e principalmente do que a gente falou. Então, vamos ver aqui. Temos uma amostra de sangue. Dentro da amostra de sangue nós temos várias células. Dentro dessas células a gente vai encontrar material genético DNA especificamente dentro do núcleo e dentro das mitocôndrias. Quando a gente fala de mitocôndrias, a gente vai ter várias moléculas de mitocôndrias, né? Então, a gente pode identificar quais são os principais marcadores moleculares que a gente estuda para DNA mitocondrial. São os SNPs, que são aqueles de um nucleotídeo, né? Então, existe a variabilidade que vai ocorrendo durante, enfim, a área de seriedade, durante a evolução daquela família da espécie por mutação. Então, quais são as vantagens de utilizar o DNA mitocondrial? O alto número de cópias, apesar de muita gente dizer que não tem, mas é porque você está vendo uma mitocôndria só. Mas, a célula é cheia de mitocôndria. Dentro dessa mitocôndria tem várias cópias, né? Então, alto número de cópias, boa recuperação de amostras antigas ou degradadas, mas tem algumas desvantagens. Heteroplasmia, baixo poder de discriminação em alguns casos, porque é limitado pela mãe, né? Porque é compartilhado com a linhagem materna e possíveis problemas com a estrutura populacional. Como vocês já perceberam, todas essas análises que a gente vai fazendo, a gente hospeda em banco de dados, correto? E essas moléculas que a gente vai hospedando, essas sequências, elas são comparadas com a população. Porque como é que eu vou saber que eu tenho mudanças, diferenças no meu DNA se eu não comparar com o todo, né? Então, é por isso que ele diz assim, há diferenças ou há semelhanças ou há dificuldades quando a gente compara com a população. Porque sempre a gente vai ter que comparar as sequências que a gente obteve com a população, com o que tem ali nos bancos de dados de domínio público, como é o caso do domínio público, banco de dados de sequência, que nem tudo é de domínio público, mas como é o CODIS, como é o MCBI, como existem vários bancos de dados que a gente vai visitar na próxima aula. Visitar não, né? Compreender. Vamos aqui para outros tipos de marcadores, como o STR. STR baseado em mutação, específico para homem, útil em mix homem e mulher, porém, tem baixo por aí discriminação, problemas que podem estar relacionados, e aqui ele está falando do cromossomo Y, né? Problemas que podem estar relacionados à estrutura populacional, compartilhamento e fauneagem paterna, que aqui ele está falando, ó, daqui, ó, do cromossomo Y. Tá? E aqui nós temos os autossômicos, né? Que aí a gente pode utilizar vários marcadores. os SNPs, que são os de tamanho de apenas uma, um nucleotídeo, né? Que são usados bastante em material degradado e os STRs também, que são utilizados, porque eles são menorzinhos, short, né? São utilizados também. Porém, não são tão utilizados quando a gente está utilizando em amostras degradadas. professora, por que você está batendo tanto nessa tecla de amostras degradadas? Gente, porque eu acho que vai ser muito difícil vocês chegarem numa cena de um crime e encontrar uma amostra lenta e maravilhosa num tubo de ensaio lá esperando por vocês. Eu acho muito complexo, né? principalmente se for a amostra do suspeito. Então, ela pode estar de todo jeito. Ela pode estar queimada, ela pode estar com álcool, pode estar com água sanitária, com tudo. Pode estar toda cheia de problemas, entre aspas. Ela pode estar sofrida muito, né? Então, por isso que eu estou batendo na tecla dessas amostras degradadas, porque eu acho que é o que vocês vão enfrentar. vocês vão enfrentar casos que você vai lá no suspeito, faz sua coleta, vai, perfeito, né? Maravilhoso. Grande quantidade, se eu quiser pegar de novo o posto, tem acesso à pessoa, se ela está lá presa, sob custão da polícia. Mas, assim, não for o caso. Então, a gente vai ter que trabalhar o que a gente tem, né? É basicamente isso. Gente, agora, eu sugiro que a gente dê um pequeno intervalinho e aí enquanto está no intervalo, eu vou passar para vocês as questõezinhas. Aí a gente vai responder e eu vou dar o feedback daqui a pouco. O que vocês acham? E como eu não trabalhei em nenhuma questão nas outras aulas, fica faltando essa parte de a gente fazer uma verificação de aprendizado. Então, eu vou fechar aqui a minha câmera, desligar um pouquinho o meu aula, de áudio. Daqui a pouco, eu vou mandar as questões para vocês em um minutinho. Daí vocês têm acesso. Acho que eu vou colocar no drive para vocês terem acesso. Bom? Só um instantinho. Pera o tempo que vocês bebem uma aguinha e respiram um pouco, né? que eu vou mandar para vocês terem acesso. E aí E aí E aí E aí E aí